Oi gente, quem é que é que é que é mais um vídeo? Bom galera, é o seguinte Eu vim aqui com essa cara de sono amassada porque eu acabei de acordar Mas é o seguinte galera, eu tô fazendo esse vídeo pra avisar vocês em algumas coisas muito importantes Eu preciso que vocês vejam esse vídeo até o final porque é tudo muito importante A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que infelizmente hoje nós só teremos esse vídeo, tá bom? Por quê? Porque o canal tá passando por uma fase de adaptação Estão chegando coisas novas e estão indo embora coisas que vocês não gostaram, beleza? Então, essa fase de adaptação tem alguns erros Por exemplo, ontem eu tava tão na correria pra gravar que eu acabei apagando um vídeo que eu tinha já editado Tava mega e tudo bom e vocês iam falar assim Putz, que vídeo legal! E eu acabei excluindo ele de tanta correria que eu tô Então o canal tá passando por uma fase de adaptação e eu tô complicada pra postar os vídeos Mas amanhã eu já volto ao normal E amanhã, o que que vai acontecer, galera? Amanhã vai sair o trailer de uma série machínima Sim, uma série machínima Eu e o Pock criamos essa série machínima Vai ser uma série machínima Porque vai sair primeiro meu canal, depois do canal do Pock Primeiro meu canal, depois do canal do Pock Então, tipo assim, todo domingo vai ter Tipo, esse primeiro domingo vai ter o trailer Mas a partir do outro domingo nós teremos Erros de gravação da semana inteira Dessa série, né? E aí, por exemplo, toda segunda, quarta e sexta Saiu o episódio no meu canal E toda terça, quinta e sábado eu saio no canal do Pock Então, praticamente, tem todos os dias essa série Só que um dia é no meu canal e um dia é no canal do Pock, beleza? Então, cara, vejam essa série Que é uma série que tem tudo pra dar certo Uma série muito legal e que vocês vão amar Uma série machínima, vocês estão pedindo há muito tempo Beleza, galera? Então, era basicamente isso E é o seguinte Outra coisa é que eu quero que vocês participem do concurso isolado Pra quem não sabe nada do que é esse concurso Eu vou deixar o link do vídeo explicando na descrição Vão lá e participem do concurso É basicamente você gravar o trechinho Isolados Uuuuh Só essa parte E mandar pra mim no e-mail Mas tá o vídeo na descrição se você quer saber mais, beleza? Então, é o seguinte E a última coisa de todas A coisa mais belíssima É que teremos o encontro de inscritos aqui em São Paulo Que eu também vou deixar o link na descrição Pra você ver mais detalhes E não só em São Paulo, mas também em Curitiba Vai tá tudo na descrição Tudo, tudo Pra você ter mais detalhes do encontro Vai tá o link na descrição E pra você ter mais detalhes do concurso Vai tá o link na descrição E outra coisa A última coisa É que estamos chegando a 100k Eu ainda não cheguei a 100k Falta 200 quando eu tô gravando esse vídeo Provavelmente quando eu postar já vai ter chego Então eu já quero agradecer Mas eu não quero ficar agradecendo aqui nesse vídeo Porque vai ser um vídeo especial de 100 mil inscritos Amanhã, beleza? Então é basicamente isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like favorito Se inscreva no canal Que é muito importante E eu queria falar uma coisa Só pras pessoas que ficaram por último no vídeo Vocês Agora vão saber o que eu falo no começo Muita gente pergunta Eu falo Oi, gente Aqui é a Bibi E sejam muito bem-vindos A mais um vídeo Pronto, galera Pronto, pronto Fala aí o que eu falo no começo Mas é isso Um beijão pra vocês e Falou!